Na segunda-feira, 8 de maio, o presidente da Comissão de Turismo da Lema, deputado Wellington do Curso Participou em Barreirinhas de uma audiência pública para tratar sobre ordenamento turístico do trânsito No Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses A circulação irregular de carros do modelo TV na área ambiental foi um dos temas do debate O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses precisa ser preservado e o seu desenvolvimento tem que ter regulamentação Então os três municípios, Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira Cruz Precisam desse apoio, precisam dessa atenção e nós temos que provocar os três entes Governo Federal por meio de 100 mil, Governo do Estado que tem responsabilidade nos pequenos lençóis Por meio da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Ambiente E os três municípios, Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira Cruz, precisam de regulamentação para a utilização do parque Na terça, primeira sessão plenária da semana, o deputado Júlio Mendonça Iniciou os pronunciamentos solicitando a implantação da Frente Parlamentar em defesa da agricultura familiar Os deputados também repercutiram a inauguração de uma obra na Baixada Maranhense Para o fortalecimento do turismo no Estado Na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania Os deputados analisaram projetos de leis, entre eles, o de autoria do deputado Doutor Iglesio Que proíbe a cobrança de estacionamento e comandas durante situações de emergência e aglomerações A comissão também aprovou o PL de autoria da deputada Janaína Ramos Que torna obrigatória a divulgação dos canais de denúncia de abuso e violência contra crianças e adolescentes Em aulas virtuais e televisivas Os deputados da Comissão de Meio Ambiente se reuniram com o presidente da Agência Executiva Metropolitana Leônidas Araújo Para tratar da política estadual de resíduos sólidos O objetivo dessa reunião é trazer os especialistas que estão debatendo e estudando o tema de gerenciamento de resíduos sólidos Para que os deputados possam ter conhecimento e acima de tudo ter condições de apresentar proposições Para ajudar a gente a superar esse desafio no Maranhão Já os deputados da Comissão de Orçamento, Finanças e Controle se reuniram para discutir sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias A LDO entregue pelo governo do estado à Assembleia Legislativa Que corresponde às metas e prioridades do Executivo Estadual para o exercício de 2024 Fez a análise com a nossa consultoria Hoje podemos analisar e emitir o primeiro parecer aprovado por esta comissão Agora vai ao plenário, vai para que a presidência possa incluir na pauta da ordem do dia Provavelmente na próxima semana vamos votar esse primeiro parecer para que possa abrir o prazo para a emenda E assim que abrir esse prazo os deputados vão ter o direito de apresentar emenda, se assim quiserem E voltará para esta comissão para a gente emitir o parecer sobre essas emendas E logo após voltar ao plenário para dar a votação final e aprovar ou não a LDO ainda antes do recesso de julho Durante a semana que passou teve festa em homenagem ao Dia das Mães Na sede dos servidores da Assembleia Legislativa E para encerrar a semana do parlamento Muita música dançante para estimular atividade física e saúde A iniciativa faz parte de um projeto desenvolvido pelo GEDEMA Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão Foi implantado semana passada e nós estamos aqui na segunda semana hoje Dando continuidade e o objetivo é aumentar cada vez mais e alcançar esses servidores da casa Música 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 Legenda por Sônia Ruberti